Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Então é isso aí rapaziada, eu espero que vocês tenham sentido falta dessa série maravilhosa e me desculpem, não teve episódio na última sexta por incompetência da minha parte, eu não chamei o Hiro pra gravar, né? Eu sou incompetente, né meu nobre, mas acontece, acontece, não se esqueçam, eu bebei bastante água, você tá bebendo muita água, meu bom? Nesse momento eu tô bebendo, cara, porque parece que eu tô com a garrafa na mão, mano. Cara, eu tenho dificuldade muito grande de tomago, tem dia que eu tomo uns três copos só, acabar morrendo, vou acabar tendo um rim na pedra, né? Porque não tem mais rim aqui, já deve ser uma pedra essa porra aqui. Então meu nobre, vamos lá, você lembra onde foi que a gente parou? É, naquela luta contra aquele Simpson lá, mano, simples de web. Ah, tô ligado, sim. É, a gente parou lá na batalha contra os Cavaleiros Eternos. Exatamente. Só que a gente não enfrentou o robô gigante ainda, eu acho que é agora. Sim. Poderia ser um pouquinho baixo o som do jogo? O som do jogo tá baixo? Tá um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu ver, eu acho que tá em 10 aqui o emulador, vou ver se eu coloco em 12, vai lá. Porque esse emulador é muito alto. Sim. Tá melhor, tá bem melhor. É, a gente vai enfrentar o robô agora. Sim. É uma batalha de boss Megazord. Nossa, ideia do cara. Vamos ver se a gente pega um print massa aqui pra thumb. É, aproveitar e já marcar aqui. Ah, o cara tomou um couro tentando lutar no mano a mano, aí ele não consegue e aí tem que apelar, né? Não apelou, não conseguiu apelar os dois bem, mano. Teve que ir pro robôzão. Muito bem, amigo. Vamos começar então. Eu já tomei um aqui pra ficar esperto. Jogar pedra porque jogar pedra é o meta. Sim, cadê? Tá. Jogar pedra arranca muito HP. Ah, é, pior que o Arley, o fã do Chug lá, ele deu uma ideia que qualquer boss que nós fosse eu pegasse o 4-bross pra eu pegasse também o 4-bross pra ficar mais fácil. Sim, 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 porque jogar pedra dá mais dano. Sim. Ah, é isso, porra. Erou. Dá muito dano isso aqui, mano. Sim. Aí, ó, GG. Já ficou cansado, Aleu, já ficou cansado, Aleu. Tomou as porradinhas e já ficou cansado. Ele já vai tomar um choquinho, ó. Tem que pisar ali daquele lado. Deixa eu tentar ir rápido. Vem, 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 vem. Aqui, 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 aqui. Ah, vai dar tempo. Ah, não deu tempo, velho. Não deu. Que vacilo, mano. Eu deveria estar com o XLR8. Eu errei a pedra agora. Muito burro. Nossa, velho. Não consigo acertar uma pedra. Ah, aqui eu não consigo me... Ah, destransformar aqui, calma. Erou. Homem, pedrada. Pô indo bem. Tá amanhã do bem aqui, mano. Eu vou destransformar aqui já, já. Tá, tá com a pedra. Tá acabando a Monitrix. Aí, ó. Vem, vem, vem. Rápido, rápido, rápido. Vem. Não vai dar tempo de novo, velho. É muito lento. Tem que jogar com o XLR8 pra poder ir rápido. Sim. Ô, bicho otário, velho. É, pior que... Pera aí. Você jogou, ele veio depois do God of War, né, mano? É, ele veio mesmo ano do God of War 2. Ele tem muitas... Tipo, até o próprio jeito dele tacar o braço aqui, ó, e dar esse soco aqui é do God of War 2. Sim, sim. Aí, ó. Vem, 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 vem. Agora vai. Eu estou muito rápido, né? Não é possível que eu não dê agora, né? Agora foi. Meu chapa, você tem que passar mais tempo com as mões aí, viu? Você tá atirando muito de pressa. Meu amigo. Herou! Ai, ai, só um pouco. Até que achei interessante o design desse personagem aqui, né? Esse robôzão aqui. Ó, as mões. As mões. Ixi. Já se transformou logo pra todo mundo falecer. Ih, olha o choquinho aí, ó. Raio, na verdade. Ah, olha só. Ixi. O gráfico não bugou tanto hoje. Eu acho que eu fiz uma configuração razoável, porque... Das vezes que eu joguei isso aqui, ele corta a tela pela metade. Metade da tela fica branca. Sim. Acontece isso no PSP com o Nerd Impact. Bora, meu chapa. De novo aí, ó. Ups. Herou. Ixi. Nossa. Ué, eu fiquei dentro do negócio, não tomei dano? Meu amigo. Esse... Pô, não é possível. Ah, de novo. Não, não, ele vai só pular, só pular. O Nefaz é só pular. Ixi, meu controle. Derrubou o controle aí, foi. É assim. Ai, ai. O controle desconectou, foi lá. Eu tenho que conectar o Bluetooth, mano, mas... Nem sei se a bateria dele tá boa. Foi pelo cabo, né? Com certeza deve ter jeitos mais inteligentes e mais rápidos de enfrentar esse boss. E eu não sei, porque eu sou burro pra caralho. Choquinho. Eu não tenho como, porque isso aqui eu joguei, só quando era muito novo e não cheguei a zeração, não me engano. Herou. Ah, isso aqui eu nunca zerei no Play 2 mesmo, de fato. Na verdade, eu nunca joguei no Play 2, de fato. Eu joguei só em emulador mesmo. Ah, eu joguei no Play 2. Ele é gráfico, usou um 480p. Ah, é Herou. Pedrada. Aí, errei a pedrada. Algumas pessoas fizeram um Playstation 2 portátil, mano. Tipo um PSP, só que... Sim, sim, eu tô ligado. Eu já vi esses projetos aí. Fiquei interessado, mano. Tem até um projeto aqui de um cara que tá fazendo um PC. Tipo um PC portátil, sabe? Sem seu notebook. É tipo um PSP, só que... É tipo Steam Deck. É, exatamente. Eu achei interessante essas ideias. What the fuck? Não deu pra subir aí, ó. Ai. Eu vi que ele tá só com uma máscara, chegando na cabeça dele ali. Ah, velho. Não dá tempo de jogar pedra, mano. Que cara chato. Eu gostaria de ver um speedrun desse boss aqui. Porque eu já demorei quase metade do vídeo. Só nele. Meu amigo... Tu já fez live zerando ele ou só fez vídeo? É, eu já fiz live. Já fiz uma speedrun também. Interessante. O pessoal geralmente faz no PSP. Porque no PSP dá pra tu... É... Bugar o gráfico e pular umas fases. Falando em... Speedrun. Eu vi que você tava fazendo speedrun do God of War 1 ou 2. Você aí crashou o jogo, mano. Como assim? Então... Eu tava jogando na versão japonesa. Aí o jogo crashou lá na ponte de Pandora. Nossa, isso aí é sacanagem. Aí, ó. Eu ia fechar para o 2. Vem tá porrada, vai. Receba, seu lixo. Quadrado. Por exemplo, é muito bom de guerra. Sim. O Omnitrix bugando aí. É muito idêntico, mano. O God of War. Agora eu fico imaginando o Kratos puxando o braço de um... De um titã. Dando porrada na mão dele. É, tiramos um B de novo. Um B de beleza, cara. Aí dá pra gente fazer mais uma fase aqui, então. Sim. Eu não sei se agora que a gente vai receber um alien novo. Ou se é um upgrade no Omnitrix. Vamos ver aqui. Bom, assim, é... Eu... A gente, na verdade, deveria ter feito essa luta junto com o vídeo anterior. Só que eu tô fazendo separado porque já rende um título de uma tab meio nova. Tem. Aí, aí, aí eu acho bem melhor. Nem vi um Nick. Acho tão engraçado a cara dos personagens. Sim, sim. Quando tem uma animação, mano. Meu amigo. Eu até usei de um frame quando eu tava com a boca toda torta assim pra fazer um Terminator. Ah, tô ligado. Vamos lá. Essa fase aqui... Deixa eu ver. É pronto, ó. Tem bala de canhão agora. GG. What the fuck? Vulgo melhor alien de Ben 10, né? Cara... Nossa, não sei. Não sei jogar isso aqui, mano. Adoro esse alien. Eu vou agarrar só com ele agora. Pô, isso dá nada, né? Pior que a Pelão, mano. Olha isso aqui. Zoom. Eu acho que essa fase aqui, assim, nem conta muito como faz. É só pra testar o alien, tá ligado? Sim. Porque parece ser mesmo. Não tem como avançar, né? É só ficar metendo porrada. Sim, sim. Ah, é. É pra testar mesmo. Meu amigo. Heavy, Heavy. Heavy, Light. Vou de bem mesmo. Eu jurava que tu tinha assistido o filme live action desse jogo, mano. Não, não. Esse jogo não dá certo. Eu nunca vi a live action do Ben 10, não. Nem queira ver, mano. Deve ser uma bodega. Na época eu curtia, mas hoje em dia, meu amigo. Deve ser nível Dragon Ball Evolution. É, tipo isso. Só que eu não chego a ser pior. Pior que, se não me engano, falaram que... Na real, no Reddit, falaram que ia ter um novo filme de Dragon Ball live action. É, tem esses boatos aí, meu. Eu fiquei sabendo desses boatos hediondos aí. Vai que tenha mesmo. Falando nisso, você não tá acompanhando o mangá do Dragon Ball? Não, pior que não. Não tô vendo o mangá, não. Eu tô continuando. Eu tô continuando mais. Eu espero que eles estragam o Bardock de volta, mano. Opa, foi aí, opa. Sim, vou opar agora o Bala de Canhão, porque tem um... O Dragon Ball também eu acho muito roubado. Caralho, peguei o personagem aqui na mão. Como assim? Sim, é um dos Upgrades que a gente fez nele. Dá pra tu agarrar os caras agora no bolinho. Interessante. Deixa eu ver. E eu posso jogar pedra. Ah, controle! Ó o teu controle te trolando aí, ó. Meu amigo, mano. Aí, esse era o último. Caramba. B de novo, mano. A gente tá tirando só nota boa, né? Será que não tá bugado, não? É um B de boa, cara. Jogou muito, tá ligado? Muito bom. Meu amigo... Mano, eu não tenho a dublagem americana de bem daí. Isso é tenebroso. Tenebroso. Não gosto, não gosto. A nossa dublagem é tão melhor, é tão superior. Não é se achando melhor, não. Mas já se achando, tá ligado? Porque a dublagem brasileira é melhor que muitos países. Tipo, Rússia. Ah, nem me fale. Eu vi uma vez um episódio de Pokémon dublado em francês. Eu quase tive um derrame. Ele God of War dublado em português, Portugal. É uma obra-prima do desastre audiovisual. Muito bem. Vamos lá, então. Vou jogar em bala de canhão, porque eu sou desse. Eu vou com... Chama, velho. Chambra. Chama. Monster Reset. E aí, mano? Como você vai jogar o mod Los Cracudos? Meu amigo, mano. Eu tô mais impunada a jogar o Randomizer. Você já viu esse mod aí do Los Cracudos? Sim, sim, eu vi. Meu amigo... Bem um pouquinho viajado, mas é só um pouquinho. Parece que os caras estavam um pouquinho... Um drogadinho, um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, dá nada a ver. Meu amigo... Acho engraçado o Master tentando não deixar os áudios sair, sendo que ele tem público mais infantil. Posso não ser? Ah, tô ligado. Aí começa a precisar de pular o Gameplay gemendo e fazer um... Oh, meu Deus. Manolo, para. Do nada. Eu não vi esse mod ainda não, com detalhes. Você ia rachar, mano. É muito bom. Você deve estar capaz de subir essa ponte. Ok. Isso aqui agora é pra gente subir assim, ó. Zoom. Ixi. Mas não tem nada, assim, não é pra ir por aqui, não. É só porque tem um item aqui mesmo, ó. Ah, entendo. Não precisa passar por aqui, né? Tô curtindo jogar de chama, mano. Chama, pra mim, é dólar. Do nada me veio o Max Steel na cabeça, mano. Ah, sim. Realmente lembro um pouco o Max Steel mesmo. Meu amigo... Devo admitir. Eu nem lembro se Max Steel tinha desenho, cara. Eu só lembro dos bonecos. Tem, tem, tem. Tinha sim, tinha um desenho, tipo, em CGI. Pô, a galera ficava aqui dentro dos bonecos. Tipo, ah, eu quero um Max Steel, sei lá, culturista. Quero um Max Steel versão mulher. Massa era o elemento. Tinha sempre um elemento de algum elemento, entendeu? Eu acho que deve ter algum jogo de Max Steel aí no Play 2, se pá. Certeza. Play 2 é casa de tudo quanto é bizarrice. Pode ter certeza. Quando tiver jogo, tem mod, mano. Os caras criam mod de tudo. Ok. Engraçado que só vem o robôzinho pra lutar, mano. Robô, os caras que lutam com o robô. Né? Mano, esse estilo cartoonês que eu tava me lembrando que é o joguinho dos Simpsons, cara. Ah, sim, sim. Tem um jogo dos Simpsons no Play 2, eu tô ligado. Eu acho que o final dessa fase a gente chega num barco, alguma coisa assim. Deve ser isso. Do exército fomos pra um barco. Os mapas são muito aleatórios, mano. Porque agora eles estavam no deserto, né? Ali quando eles estavam indo pra cá. Sim, sim. Meio do nada, literalmente meio do nada. Ó, aqui meus cachorros com o sedatício. Saindo aí no microfone e peça desculpa. Ah, não, não. Tá de boa. Não tá pegando, não. Ó, eu fui rolando. A minha gravação acho que vai sair, mas... Na minha em específico. Mano, tu já viu um easter egg nesse jogo? Eu fiquei curioso, mano. Eu só tava fazendo por easter egg. Pior que eu não sei se tem easter egg nesse jogo. Talvez tenha. Algum detalhe bem minucioso. O pessoal é metido a encontrar tudo em tudo quanto é jogo. Eu lembro que teve um... Isso, eu fui aluguelando com a boca. Eu não lembro se foi em algum jogo famoso, algum de gênero. Mas tipo, alguém criou um... Tipo, tem um mod dizendo que tinha um certo easter egg. É tipo no GTA San Andreas da Vida. Que diziam que tinha um pé grande, sabe? Ah, sei, é um pé grande no GTA. Tipo, os caras criavam mod e botavam no jogo. E todo mundo ficava, caralho, onde é que tá esse easter egg? Eu quero encontrar esse aqui lá. Aí, na verdade, é um mod. Era um mod. É que até 2000 e... Eu digo até 2013. Não era tão conhecidos os mods, sabe? Tipo, a galera que realmente achava que tinha... Posse... Até 2013, não. Até o Pottomoss. Agora, isso é Kete e Kugui. E aí, outro upgrade de bola e quadrado agora. Quadrado? Ah, o meu só pega foguinho na boca. Olha esse... Ah, e aí? O spot full. Aí, GG. Só ir sim, bora. Tô curtindo o mapa desse jogo. Tô focando mais no mapa, cara, do que... Sim, sim. Os mapas desse jogo são bem variados. E isso é um ponto muito positivo dele. Tipo, eu tava focando lá atrás. Tipo, o céu tá roxo. Só um pouquinho fascinado pela cor roxa. Só um pouquinho? Só um pouquinho, né? Nem gosta muito, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, pô. Só bota o roxo em tudo. Meu amigo. E pula lá atrás. Parece... Ah, são prédios. Achei que era uma construção diferenciada. Red Blur. Já dando. Isso aqui lá. Cada ataque tem um nome diferente, mano. Olha uma pedra aqui, ó. Uma pedra de crack. Vai, deixa eu... Uma pedra de crack. Vou ter que colocar essa pedra aqui. Coloca aí. Aí, eu... Tu pisa aí e eu passo. Beleza. Passe lá. Pronto. Aí. Oxe, tu passou rapidão. Tá, agora aqui... Agora aqui vai precisar do bala de canhão. Pera aí. Nossa. Vai, vai. Quase foi Jeff. Ah, tu tem que passar pra eu. Tu tem que passar pra poder liberar pra mim também. Ih, agora vamos ter que derrotar esses caras. Não, você precisa sair barro, mano. É, tu vai ter aqui que o bala de canhão tem pra poder passar nesses cantos aí. Eu também? Sim, sim. Ah, eu não sei jogar isso aí, não. Ou então, tu dropa o controle. É, pode ser. Ixi. É, só por aqui. O Benio, mano. Pera aí. Como é que faz? Só pra descer. Só pra descer. É, é só apertar a bolinha. Chegar aqui pra aperta a bolinha. Aí, tu passou. Pera aí, deixa eu dropar. Aí, eu apareço. Pronto, GG. Primeira tentativa, consegui. Começando. Calma, 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 calma. Pela e feio chama. Ah, eu fui ligeirinho. Poderosíssimo. Ixi. Mano, é só tu pular também, vai. Cadê? Onde é que ativa essa preu? Ah, é R1, calma aí. Bora. Agora eu e. Dessa vez, tu caiu. Ah, voltou, voltou. Ué. Agora temos um inimigo avuante aí, ó. Avuante? Meu amigo. Como é que acontece isso aqui? Tem que pular e bater nele. Quando fizer o outro upgrade nele, aí vai dar pra pegar os caráter voando também. Só no triângulo. Meu amigo. Derrubaram aqui, ó. Derrubaram aqui, ó. Aparece mais. Olha, ele taca, ele taca, sei lá, uns 15 anos. Uns 15 anos de fogo aí, ó. Uns 15 anos de fogo. Nossa, não conseguiu. Mano, é muito bizarro. Não, é que tipo, eu fui pra ir atirar nos caras, só que quando eu ia atacar eles, eu aparecia atrás dos caras, mano. Muito bugado. Ixi, bem aqui agora que eu vou pegar o negócio. Vai. Boa. Agora deu certo, colega. Fomos juntos. Fomos juntos? Ixi. Aí tu caiu no buraco, só o que tu sabe. Opa. Só de banho, bora, 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 bora. Ai, socorro. Cai no buraco. Ai, ai. Não, não. Nossa, aí tu trollou, aí tu trollou. Por que que eu fui, mano? Foi, mano, foi, mano, foi, mano. Bora lá, bora lá. Aí tu caiu também, ó. Somente para fins de humor, amigo. Bora lá, bora lá. Uma ponte infinita. Sim. Maior que a Golden Gate. A Golden Gate fica em São Francisco. Olha ele, é todo informado. Não, por causa de GTA mesmo. Ué. Rapaziada, a Hero Play também é cultura. Hero Play também é cultura. Como assim? Ah, mentira que tem uma borboleta aqui, mano. Droga uma borboleta aqui no meu monitor. Aí a gente elimina e dropa mais, né? Porque é isso que o jogo oferece pra gente. Por que que eu tô com uma aura azul? Porque tu pegou um item aí pra tu ficar... Upado. Upado? Pegando os personagens aqui. Homem de Evaço. Homem de Evaço. E apertei bolinha junto com o Tico sem querer. E não é nem forte esse poderzinho aí que a gente faz em duplo. É só pra literalmente tu... Pra gastar o Omnitrix quase todo. É só pra isso que ele serve. Pô, bem, tô aqui. Desculpa. Ah, eu destransformei. Aí, passamos. Cara, é mais um? Sim, sim. Ah, então é isso aí, né, rapaziada? Eu acho que vai ficando por aqui o nosso episódio. A gente teve que fazer mais uma fase pra poder dar o tempo médio de gameplay. E a gente também liberou o melhor alien do jogo. O que que você tem a dizer sobre o nosso alien rolante, meu nobre? Primeiro que eu não sei jogar com ele. Mas, pô, até que é da hora esse personagem, mano. Eu gosto bastante. Representa muito o Fat Marlon. Mas é isso, amigos. Vejo vocês no próximo episódio. E essa semana não vai faltar vídeos. Prometo pra vocês. Valeu é nóis e... Falou!